Música Alô rapaziada bonita, eu sou Alexandre Guedes, a banda Motubá Eu também faço parte da Blitz, Globo Fest, Globo Fest, Globo Fest, dali! Música Estão fazendo um espetáculo, aqui está maravilha, você pode vir amanhã, pode vir na quarta E a Blitz, Globo Fest, já está aqui, fazendo o maior show vivo Todo mundo aqui em Itaparica, está a maior festa, é a prêmia da Lavalha do Beco Dia 26, Lavalha do Beco, com o jogo de sonorização, vai ser bom demais E a Blitz, Globo Fest, fechado! Fica aí com o melhor convívio! Tchau! 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 Música 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 Música